O trem desgovernado O trem desgovernado O trem desgovernado Uma distribuição MCA Versão brasileira BKS Atenção por favor Estamos com um trem sem freios Indo nesta direção Correndo por esta linha Queiram abandonar esta área imediatamente Todos os passageiros e todos os funcionários Devem abandonar esta área imediatamente Quem teve a ideia de ir para as montanhas Este fim de semana? Você Eu queria ir à praia Lembra-se? Que boa ideia A ideia certa era sua E eu não aceitei Ouçam pessoal Não há nada a nossa frente A não ser a estação de Jackson City E é um fim de linha Esperamos poder parar o trem Antes de chegarmos lá E se não o pararmos Será onde vamos bater Agora fiquem prontos Firmem-se bem Nós temos uma chance Mantenham-se no chão E protejam-se Que modo de terminar O nosso fim de semana Que modo de terminar Não Eu não quero terminar Eu não quero mesmo Eu também não Vamos começar de novo Pare o trem Saia deste banco Você está morto aí Pare com isso Não Pare Por favor Pare Por favor Pare 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 de chorar Por favor Para Faça isso Não 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 Faça isso Vamos Vamos Fique assim Isso Graças Obrigado por assistir A programação do SBT A escolha dos melhores do ano A maior festa do cinema no SBT A rede que ganhou o Oscar de novo Dia 27 Ao vivo de Hollywood Amém A